E você falou do Abel, Abel Ferreira, como que você vê o comportamento do Abel agora? Como torcedor, você não chegou a trabalhar à beira do campo lá com o Abel, né? Hoje é outra realidade, a imprensa daqui não tem tanto acesso, mas você acompanhando de fora como torcedor, você acha que ele é realmente mais explosivo que o normal? Ou você relembra de quando você trabalhava ali à beira do campo e lidou com esses treinadores, filipão da vida? Você fala, isso aí é normal, isso aí eu passava toda semana, ou realmente o Abel você acha que passa um pouco do ponto vendo de fora? Eu acho sim que ele passa um pouco mais do ponto, porque você pode perceber que quase toda semana tem uma polêmica envolvendo o Abel, nesse sentido, né? De reclamar, todos eles reclamam. Mas aí vai um pouco daquilo que a gente falou também, você acha que não tem um pouco de pegação no pé da imprensa em cima dele? Então, é o seguinte... E é por isso que tem polêmica com ele toda semana. Não é pegação de pé, é uma questão de que já sabe que ele é polêmico e vamos então aproveitar... Que dá clique ali... Aquilo ali do Abel. Não é? O que o Abel tem feito de diferente? Em relação aos outros treinadores, assim? Praticamente, é claro. Não, porque assim, a imprensa, ela precisa ter algo pra falar, pra agitar, vamos assim dizer. Então, por exemplo, o Abel hoje, baita técnico, senhor dos títulos, né? Fora isso, o que que vai falar do Abel? Tem que ter alguma coisa. E aí, então, vamos pegar esse lado mais crítico, mais... É o calcânio de Aquiles do Abel, o comportamento, né? Isso, entendeu? Então, assim, fica-se naquela sessão, naquela situação. Não que ele seja diferente dos outros, não. Mas por que que... Hoje ele tá na vitrine, pô, é o cara. Hoje o Abel é o cara no Brasil, não é? Falaram dele até na seleção brasileira. Então, o Abel é uma vidraça. A gente tá ali, porque... Salém, Tiagão, seguinte. Pra imprensa, o cachorro morder o homem não é notícia. Agora, se o homem morder o cachorro, aí é notícia. Você entendeu? Não que a gente quer a desgraça, não que a gente quer... Mas se não, não chama atenção. Então, tem que ter alguma coisa pra chamar atenção. E nesse momento, o que tá chamando atenção no Abel são as atitudes dele. Não é nem o time ganhar, não é nem o time ser campeão. Porque a gente até se acostumou com o Abel sendo campeão e tudo mais. Agora, esse outro lado dele, eu acho que ele mesmo deveria trabalhar. Porque ele já percebeu, né? Porque você acabou de falar, a imprensa tá dando muito destaque, tá pegando no pé. Não, é o jeito. Então, ele... Opa, pera um pouquinho. Acho que eu preciso mudar alguma coisa aqui. Mas isso de reclamar, todos eles. Tem um, tem um que não reclama. Tem um que não reclama. Sem dúvidas.